Esse é o terror da norte, zero um da putaria, pô GP do GP do GPL, do GPL, do GPL Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Esse é o DJ F7, só toca fumadão Mais uma do Anem, é J, G, G, do GPL Proposito com o Brasil, Maria Maria Você não sai da minha cabeça, ou pode Sempre vou pensar no besteira de você Não sou da noite, quando não há, não vai Você sabe que é que é uma luz, Maria Maria Você não sai da minha cabeça, ou pode Sempre vou pensar no besteira de você Não sou da noite, quando não há, não vai Você sabe que é pra mim, você me encontrou agora Eu não vou embora, está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tá parando pra relatar uma história de uma conhecida Minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem duas virtudes e é sempre equilíbrio Maria Maria, você não sai da minha cabeça, ou pode Só que vou pensar no besteira de você É sempre que tá me jogando O dia que tá tendo a hora Tu vai, você sabe que é na mama Esse é o dia de F7 Soca, toca, fuma Faz uma doa, amém É já, pra ser, não é que beijo Conheci o GD Vamos em todo o Brasil E aí, fangu dos frutos É só a prova Fio, 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 fio